E aí, amigas! Começando mais um vlogaço da semana, tô animadas? Mete, dá dá like aí e só bora! Quinta-feira estou aqui de volta à rotina, na verdade essa foi a primeira segunda que a gente tá voltando à rotina de trabalhos e produções e roteiro e tal. Tô tentando levar essa volta e a rotina esse ano de uma maneira mais leve, né? Porque no final das contas só a gente que consegue fazer nossa rotina ser leve ou não, né? A gente tem esse poder de levar as coisas, as situações com mais calma, basta a gente racionalizar as coisas. Tô nessa vibe, tá? E é nessa mesma vibe que a gente vai começar o vlog de hoje. E aí eu já comecei as produções por aqui. A gente já tomou nosso café bem zen, né? Eu gosto de ter essa hora do café mais desacelerada pra gente poder, né, começar o dia bem. Agora sim vou começar as produções, tava me organizando ali, vendo o que eu tinha que fazer hoje, tarefas. Então bora para mais um dia de trabalho por aqui, né? Normalidade. Tô aqui porque vocês não sabem o que chegou ontem aqui em casa. Eu falei, Júnior, a gente vai esperar até amanhã porque eu vou abrir no vlog. Júnior estava muito ansioso. Chegou essa caixa do YouTube e não tem como confundir que não é do YouTube, né? Agora a gente percebeu que veio escrito. E é isso, eu tava ansiosíssima pra chegar e pra gente poder ver como é que é o negócio. Você vai ver. Tenho ansiedade pra abertura da caixa. Gente, eu tô ansiosa. Não vou negar não. Agora fiquei com tacardinha. Eu tava nem pensando nessa caixa, senão ia enlouquecer. É pesada. Congratulations, you're subscribed. Milestone. Olha. Parabéns. Estão muito felizes. Caramba. Nós estamos honrando de fazer parte do não sei o que, da sua experiência. Do show do milhão. Gente, veio tudo em inglês mesmo. É, porque pra você saiu da sua internet, né? E a Susan, CEO do YouTube, assinou, tá vendo? Olha, tá vendo? Eu tenho um autógrafo da Susan. Guarda aí. E a placa. Muito mais importante. Bem embalado, né? É, tipo assim. É pesado essa porta? É, muito pesado. Eu até te dei a câmera pra poder aliviar a mão. Olha como é bonita. Olha. Uma pausa. Que bonita. Perfeito. Juliana Louise. Eu tenho que falar, né gente? Eu tenho que agradecer. Eu sempre vou... Eu não posso falar muito. Porque senão eu vou querer chorar. Mas eu já vou ficar grata aqui novamente. Ai, gente. É isso. Ela é feita de... Parece ferro, viu? É pesado assim. Tem um espelho aqui no meio. E atrás tem ganchinhos. E é isso. Vai ficar lá no nosso escritório. Vamos pegar prego e martelo. Vamos, irmãos Alba? Não hoje que nós não temos. Não tem prego nessa casa? Prego não. Martelo tem. Que vergonha. Tá, tudo bem. Mas amanhã teremos. Finalizei os trabalhos de hoje. Tô feliz. Porque eu usei meu planner adequadamente. Coloquei tarefas hoje. E consegui... Colocar o tanto de tarefas. Adequadas para o meu tempo. E produtividade. Entendeu? Consegui fazer todas e ir ticando todas. Não coloquei coisa demais nos outros dias anteriores. Que eu tava tentando usar o planner. Assim, dessa forma. Escreve uma tarefa. Vai ticando. Aí nos outros dias passados. Eu coloquei tarefa demais, gente. Não deu pra finalizar nenhum ali nos dias. Mas hoje deu. Foi a conta, sim. Agora eu vou ver se eu tiro esta make. E vou pra esteira. Para mais um dia. Dos 20 dias de cardio. Que é a contagem regressiva ali que eu tô fazendo. Na parede. Hoje já é o dia 8 dos 20 dias de cardio. Daqui a pouco já tá na metade do desafio. A minha intenção é que isso vire realmente um hábito. Mas sem expectativas. Vamos só fazer o desafio por enquanto. Gente, 7 horas eu já... Ai! Quase que eu caio. Gente, 7 horas eu já estou com minha roupinha de senhora. Para descansar. Olha com quem eu vou ficar. Com quem? Com a gente? Com vocês. Acho que a Luiz não gostou. Voltei a tomar chá. Você percebeu, né, gente? Percebi. Quer ficar mais calmo? Não, porque tá frio. Ai, me dá vontade de tomar um tremzinho quente. Lúcio! Lúcio, cachorro. Eu deixei meu lanche ali. A outra tava... Lúcio, não acredito que você é falsa assim. Lúcio. Lúcio novidinha. Lúcio, você é uma víbora. Caninana. Caninana. Hum, caninana. Tava comendo meu lanche enquanto eu falava aqui. Enfim, tô tomando chá porque é quentinho e tá fazendo frio. É isso, gente. Deixa eu lanchar antes que acabe. Muito bom dia e sextamos. Sexta-feira a gente tem a missão de limpar a casa toda sexta. E aí eu falei, Júnior, vamos fazer na sexta porque aí eu consigo te ajudar. Então, é isso. A gente foi pra academia e agora vamos começar a segunda parte do cardio. Arrumar a casa, dar uma limpada nos breiros, esse negócio subo por aqui. A gente já tirou a marmita de hoje, né? Porque a marmita nesses dias salva. Não precisa parar pra fazer comida nem lavar louça. Sempre salva, né? Mas hoje é um exemplo de um dia que salva muito, entendeu? Tá animada pra segunda parte do cardio? Tô voltando. Vai ser rápido. Hoje eu tenho ajudante. Hoje vai. Eu queria começar logo cedo. Cedo assim, né? De manhã. A gente pode terminar logo. Eu tenho muitas coisas pra fazer hoje. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço! Então tá gravando junto com o?. Tchau, tchau. E aí tá gravando tudo aqui, hein? Síguém já meatra pra ganhar... Ele vai... Tá gravando aqui até algumas perchwinas! Tchau, tchau, tchau! iniciaram aqui no meu celular e na prova do meu celular. Tchau, tchau? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal De Buenas ali no sofá Esse é o meu setor animado Tô aqui colando um negócio enquanto o meu vídeo renderiza Aí eu pedi um porta incenso, gente Que era a coisa mais linda Tinha um gatinho em cima Gatinho da sorte Só que ele veio todo quebrado E eu não queria ter o rolê De mandar de volta e não correr Não sei o que Tô aqui tentando colar o gatinho da sorte Nada que uma cola que a gente não possa resolver Eu acho que cola que a gente resolve 90% dos problemas mundiais Não vai dar certo Eu tô sentindo que esse gatinho daí Vai dar bom Tudo! É, mais ou menos Ele ficou Ixi, cola secou Tô achando que ele não vai colar Olha, olha aí Olha, Jiu, que fofo Consegui colar A patinha dele e a orelha tava quebrada também Aí eu colei com outra cola aqui Que eu tinha de colar lantejou Mas parece que Vou esperar secar aqui pra ver se segura A orelha dele não tá Foi uma plástica muito boa, né? Mas vamos esperar essa cola secar Bom dia, sábado! Sabe a história do João e o pé de feijão? Ele plantou uma sementinha de feijão E esse feijão cresceu até ele chegar no céu E ele escalou o pé de feijão Tô me vendo nessa história Gente, essa é a Ficus Que a gente trouxe lá do apartamento Ela tá quase do tamanho da casa E é real Eu tirei ela pra dar um banho nela É muito difícil eu tirar ela daqui Porque ela não passa aqui, sabe? Aí eu tenho que pedir ajuda pro Júlio Pra baixar a planta Pra gente emborcar ela e conseguir passar Mas enfim, ela tá precisando Ver água, entendeu? Ver água nas folhas e tal Porque tá tudo empoeirada Daqui a pouco ela nem vai fazer fotossíntese De tanta poeira que tá aqui Aí eu vou dar um banho nela Gente, eu já até mudei totalmente meu mood Eu tô aqui em Japaratinga É louca Eu passei a semana inteira, juro A semana inteira olhando se hoje ia fazer sol E aí tava dando previsão de chuva 80%, 80% Minha intenção era ter ido pra uma cachoeira hoje, sabe? Faz tempo que a gente não vai E justamente por conta das chuvas, né? Então nunca mais a gente foi fazer trilha E eu tô morrendo de saudade Aí eu falei, não, sábado a gente vai, sábado a gente vai Acordei sábado Abri um olho, tava morrendo de preguiça também, né? Mas abri um olho, olhei assim Tava tudo cinza Uma cara feia de chuva Falei, ah, deixa quieto, né? Vou dormir mais Foi domingo Aí agora deu 10 horas Gente, um sol lindo Um céu lindo Vocês viram aí, né? Uma olhando a planta num céu maravilhoso Falei, ai, era pra estar na cachoeira Mas tudo bem Aí eu senti na vibe aqui do quem tava Falei, ah, vou ficar aqui no sol um pouquinho Peguei o meu livro A vida de quem não tem praia é tão triste, né? Pra gente chegar numa praia é muito distante Enfim, montei minha sacolinha de praia Um livro Minha toalha pra ficar no sol Pra ser protetor até a minha quinta geração Vou ficar aqui um pouquinho Gente, o churrasqueiro tá com tudo on Eu tenho uma denúncia Uma denúncia pra fazer O Júnior terceirizou o churrasco É real esse bilhete Não, não, não Olha, deixa o churrasco Ele até embalou já, gente A gente achou um lugar muito bom pra pedir churrasquinho E é isso É mais fácil, né? Que acendeu o fogão Churrasqueiro Aqui, aí já tá tudo aqui Olha aí, que coisa boa Tudo embalado Já tem várias opções Não precisa ir no mercado Não, não precisa nem acender churrasqueiro Não precisa assar Não sujou a mão Não sujou nada Olha, peitinho daqui, ó Olha, que coisa fofa Ele vai até arrumar a mesa Vou deixar você arrumar Ai, eu tomei um banho Corri na esteira Minha, eu nem tô me reconhecendo Quem é essa Juliana de 2023? O que fizeram com ela? Tava correndo, fiz hit na esteira E aí tomei meu banho Coloquei um vestido de verão Pra ver se chama o sol Começou a chover Deu uma leve chuviscada E agora abriu o sol de novo Olha, juro Que no meu churrasco Abra aí, Juliana No meu churrasco Não tem mandioca Não tem Feio de antropelho É muita coisa É muita coisa Mineirinho tem muito seu valor, Juliana Meu Deus do céu Olha, isso daqui 15 reais Incrível E poupou muito tempo E a satisfação é garantida Muito bom Gostoso Já tá assado Temperado Tudo de bom Você vai deixar o resto desse Todo sábado Bom dia Vocês não sabem o que a gente vai fazer A gente vai estrear Mostra aqui, Juliana Nossas mini mochilinhas de trilhas Hoje o dia amanheceu lindas A gente falou assim Vamos Vamos pra cachoeira É isso, tô feliz agora Nossa, eu tô pesadinha Tá vendo? É a água? É a água que é a garrafa de água Eu quero levar uma mochila cropped É uma mochila cropped Eu escolhi a água Só usa preto Então bora Partiu então Ok, não acordamos tão cedo Quanto a gente planejou Mas tá em tempo Ontem, gente, de noite Foi um negócio Chuvas, raios e trovões Acabou a energia Foi uma coisa Eu falei Nossa Amanhã nunca que ele vai dar pra ir pra cachoeira Pois o céu acordou azul hoje Vai chover tudo de noite E de manhã vai acordar Com o céu azul Eu não tava com tanta esperança assim não Mas acordou lindo o céu E aí a gente resolveu que vamos pra trilha A gente vai pra cachoeira do Salto do Corumbá Que é uma trilha bem tranquila de fazer, né? Que a gente também não tá com esse pique todo De fazer uma trilha muito longa A gente acordou o TAC Mas se fosse uma trilha longa não ia dar É, aí não ia dar mesmo E é bom que lá também tem um restaurante e tal Então dá pra almoçar lá É, pra quem vai começar, né? É bem Nutella, não é? É, o Júnior disse que é a trilha Nutella Mas é bem facinho Tem três cachoeiras diferentes Três? Três Acho que tem três ou quatro É, uma coisa assim E aí tem umas que são bem próximas E eu acho que a última que é bem gelada É que ela é longa assim Ou a coragem que tava pouca Não lembro Ah, eu acho que ela é longa Mas ela é muito gelada também A gente só, posso só olhar Então, eu nem posso ainda entrar em cachoeira E coisa assim Ah, não pode não? Não, é só com 20 dias Que lindo Eu acho que é isso Eu vou contar pra ver se já deu 20 dias Mas parece que eu não posso entrar ainda não Então vai estar gelada que eu sei Eu acho que eu não vou ter coragem de entrar mesmo É só o pezinho É só o pezinho mesmo E é isso, gente Fica uma hora de distância A gente tá quase Tira que tem cinco minutos Que a gente pegou o carro Mas a gente tá quase lá Voltamos A nossa vida de trilheiros Uh, pra quem estava com saudades Estou de volta, bebê Uh, que branco Bom Aqui, ó Como vocês podem ver É uma trilha muito tranquila Tem até Tem, vamos passar a docinha Pra andar Calçada Tem tudo É só andar Agora é só ir pra frente Agora começou de verdade Agora tem árvores no meio Acabou Calçada Calçada E a gente tá sozinho de novo A gente sempre tá só Nós nunca estamos sozinhos na floresta É verdade Vários calangos Vamos pensar em coisa positiva Coisas positivas Não, então assim Sozinho Não tem outras pessoas Indo pra cachoeira também Então, as piscinas estão assim, ó É, então Como é que é um clube também, né Tem piscina Água aquecida Ninguém vai buscar uma aguinha gelada Ainda mais Hoje que fez sol Todo dia tá meio chuvoso e frio Ninguém ia Falou assim Ah, eu vou pra uma cachoeira Uh, vontade de tomar um banho Da água gelada Então, a trilha é fácil, né Assim, né Tranquilo É mais sua Faz no seu tempo Oi? Faz no seu tempo E tem que vir de tênis, gente As pessoas vêm de sandália Assim, só por sorte Imagina você bater seu pé numa pedra Hum, delícia A cachoeira tá tão cheia Que dá pra escutar o barulho daqui, ó Você disse que nem tá aconselhável Banhar, né Tá mesmo Só pra visitar Imagina tu tá lá debaixo da água Ela te leva Outra vez a gente veio Não tava em período de chuva Mas já tinha bastante água, né Que caído Vamos ver como é que vai tá agora Mas era um grande espaço de areia, pedras, né Muita água Hoje não dá nem pra entrar Pra fazer nada Não deve dar nem seu uso Deve Então tá indo lá da cachoeira, né Tava impossível de entrar Não, gente A água A força da água Tá surreal Surreal Eu nem sei se deu pra ouvir o que a gente falou Mas a gente falou que tava surreal A força da água Mas foi legal de uma certa forma Porque tá com uma nuvem de água por lá Se tivesse chovendo, né Não, você repressa sem entrar Eu fui tirar uma foto lá perto E sai encharcada Foi bom que repressou Gostei até Então mesmo não dando pra entrar Foi refrescante Porque nem precisou entrar Pra se molhar, entendeu Foi ótimo E aí Paramos lá um pouco E vamos pra próxima cachoeira Que ela é diferente Ela não é uma queda d'água tão grande E a trilha Eu lembro de ser um pouco mais difícil Mais subida Mais escada Mais pedras também Mais pedras também Mas é ótima É bom que lá Quando a gente chegar lá Vai dar pra sentar Vai sentar e ficar olhando, né Dá pra deitar, sentar Qual o nome dessa aqui Que a gente tá indo? Cachoeira do rasgão Obrigada, guia Vambora A gente tá tão equipado hoje Que vocês não tem noção Nossas mochilas cropped Colberam Garrafinha de água Eu fiz sanduíches pra gente Depois de várias trilhas Mal sucedidas Passando fome Eu fiz um pão com tipo Frango, né Com patezinho de frango E aí tem um monte de outras coisas Na minha mochilinha também Tem protetor Tem óculos Tem garrafinha de água Tem toalha Aqui a gente dividiu em duas, né É, a gente dividiu em duas Eu cheguei a uma só E tá bem leve também Aquela coisa super importante Ai, que lindo essa flor É um bisco Que trem de inseto Como é o nome, gente? Repelente Repelente Meu amor Quando o borrachudo me vê Ele fala É aqui Sou tipo um fast food Dos borrachudo Então já passo Toda hora que eu me molho Eu passo A gente conseguiu se perder Na trilha Nutella Só pra falar isso mesmo Isso é porque Eu não trouxe minha bússola Se eu tivesse trago Nada de estranho Não é sentido Eu não perdi A gente chegou num lugar Onde não tem caminho Mas acabou Chegou assim Mas que estranho Não lembro de ter passado aqui Nesse campo aberto Já era aí Tá descendo, Júlio Tudo bom Será que desce aqui Ou é mais pra frente? Não, vamos pra frente Olha aquele negócio Bem abertão Tem uma colocação lá A gente tava tão confiante Olha, mas isso que é vinho Só vai Eu também vim A placa ali, né Poxa, devia ter uma placa Não, foi um que eu vi A gente tava muito errado Passar do meio do mato Quando a gente ouviu um barulho de civilização A gente falou pra lá, Júlio A gente tava muito pra lá Muito errado Muito Mas não tinha nada lá A gente tinha que só voltar A gente chegou no fim Um pouquinho, né? Complemento cardio do dia Os desafios da trilha, olha O negócio é só um pouco íngreme Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu pensei que você ia botar uma vasilhinha. Eu falei, vai ocupar muito espaço. É verdade, vai dar certo. Tá com gostinho de infância. Tá com gostinho de infância? É, quando você saia e a mãe pagou a gente... Tá com gostinho de fazer maionese, não, mas é o gosto de infância. Depois de perdido, nós nos achamos. Agora é só voltar, não é possível. Nós sentimos uma bifurcação em minha defesa, não é? E aí não tinha pó naquela bifurcação. Você quer guia. As duas devem dar no mesmo lugar, né? Afinal, não tem placa. E aí não era. Mas tudo bem, a gente... Você achou, passamos o tempo lá na cachoeira? Estava bem bom. Lá é bom que você pode ficar sentado, deitado. Foi top. E aí agora a gente vai na outra cachoeira. Aquela escondida? É. Vamos lá olhar. Vamos olhar, vai porque... É, tipo assim, você tem que pular pra você conseguir ter acesso à água. E a água é menos 10 graus. Foi naquela época de... De calor. De calor, então... Seca. Agora deve estar menos... 50 graus. Então a gente vai só pela trilha mesmo. Só pra diversão. E aí? E aí, só deserva na Cachoeira, depois de tomar a longa caminhada. Melhor parte contemplar e descansar as pernas. Depois de você não estar animada para entrar? Não, eu também. Com cólica também, ninguém fica animada. Vai mergulhar nos 10 graus, né? É, não. Eu vou passar. Gente, o fim da trilha é mais emocionante do que o começo. A gente falou que tinha almoço lá, mas o almoço estava demorando coisa de uma hora. E aí a gente falou lá, vamos almoçar lá perto de casa, sei lá. Ele demorou uma hora para chegar, é o tipo... É, aí eu já estava assim, foi meu, né? Foi isso que deu. Um dia, segundo ou... Um dia para que acordou quebradas, quebradas. O arrependimento, né, Ju? Não, foi bom. Mas eu acho que no sábado seria melhor. Não, então o arrependimento foi de não ter ido no sábado, ter ido no domingo. Porque aí a gente foi para a trilha, tudo mais, sei o quê. Hoje de manhã, gente, eu achei que eu estava bem. Quando eu levantei, falei, não, não é possível que isso é bem. A definição de bem está muito estranha. Tem que fazer se eu vou no sábado, porque no domingo você descanse. Ai, no domingo você pode ficar vegetando à vontade. Não pode fazer isso no domingo, até segunda-feira. Meu Deus, eu não sei, Ju. Então deveria ter feito uma cachoeira só. Não sei. Deixa a terra. Vamos arrependimento da diversão. Arrependimento. Sobrevivi a amanhã, né? Consegui acordar cedo. Então já estamos no lucro. Vamos, já somos vencedores. Ai, a Ju está fazendo o café da manhã. A gente precisa ir no mercado comprar fruta, porque não tem fruta para fazer pré-pioca. Vai rolar um pãozinho com ovo, que eu também não acho ruim, né? Não acho, acho tudo de bom. Ai, gente, pão é bom demais, credo. Quando salvo. No cilindro, no quintal pela manhã. Bom dia. Gente, eu esqueci de mostrar para vocês o gatinho, né? Eu mostrei que ele colou. Eu acabei colando ele com cola de cílios. Olha o que eu me fico fofo. Ontem eu fui lá na cachoeira e peguei uma pedra, confesso. Porque eu achei que ela ia dar um toque aqui, né? Mais exemplo, o espacinho. Vai estar assim o que o espaço aqui fora de sei lá o quê, né? O espaço... Normalmente eu estou vindo aqui para ler de tarde. Está bem legal. Estava até falando para o Júnior aqui, que semana passada a minha semana foi tão boa, tão gostosa, que eu queria que essa semana fosse assim também. Mas não foi a semana em si que foi boa. Tipo, eu acho que foi muito a minha forma de pensar que mudou, sabe? De levar os desafios com mais tranquilidade, assim, tudo mais. Mas estou investindo muito esse ano em autoconhecimento. Essa semana eu volto para a terapia. Está sendo um processo bom, assim. Eu estou me descobrindo de outras formas. Eu achei que ia ser difícil, assim. Não que seja fácil. Mas eu achei que ia ser muito mais difícil. Mas não, estou levando uma boa. Estou me conhecendo de outras formas, assim. Através da terapia está sendo muito bom. Ah, lembra do desafio do cardio? Que eu ia fazer 20 dias de cardio. Aí tudo bem. Comecei a... Para passar o tempo, né? Enquanto eu estava ali na esteira e tudo mais. Comecei a ouvir podcast. E aí eu encontrei um podcast que eu amei, que é o da Juliana Góes. Eu vi os podcasts dela e amei. Ela trata muito de assuntos de autoconhecimento que me ajudaram em uma série de fatores, assim. Eu acho que foi um dos motivos que eu senti a semana mais leve, assim. Eu tive vários insights e fui praticando vários dos insights, assim. Então eu gostei demais. Eu achei que o desafio do cardio ia ser um terror, assim. Que eu ia sofrer. Na verdade foi um momento que adicionou ali, né? Um momento que eu consegui tirar mais proveito. Ouvindo outras coisas, tendo mais conhecimento, assim. Em questão pessoal. E foi ótimo. Estou aqui tomando meu café, terminando meu café. Para começar os trabalhos. Me coloquei horário para... Desde o ano passado eu coloquei horário para começar a trabalhar. Junto com a agência, né? Agência que fecha os trabalhos e tudo mais. Então eles começam a mandar mensagem, ativar às 10. Então a gente está pronto às 10 também. Então dá tempo de tomar o café super tranquilo. Fazer minha atividade física de manhã. Que peguei para mim como uma tarefa mesmo, assim. Porque me faz muito bem. Tanto com questão de saúde mental. Quanto questão de ansiedade. Quanto questão de saúde física também. E eu já aceitei para mim. Já aceitei para a minha vida. Que a gente precisa se movimentar até o último dia da nossa existência, assim. Para a gente poder ter saúde. Tanto agora quanto na velhice. A gente tem independência e tudo mais, né? Então é muito importante. E é isso. Eu acabo compartilhando um pouco aqui da minha rotina. Do que eu estou vivendo, assim. Mas eu espero de alguma forma poder somar aí com a rotina de vocês também, sabe? Porque a gente às vezes fica tão apegada em rotinas que não nos fazem bem. Quando a gente tenta, faz o esforço de sair da nossa rotina que está super para baixo, assim. E começa a fazer alguma coisa para a gente se sentir bem. É valioso, sério. Eu super recomendo para vocês começarem a fazer também. Tentar se fazer bem um pouquinho todo dia. E não precisa ser com massagem, com sei lá o que. Faz uma coisa que você goste. Uma coisa que você gostava quando era criança. Vai dançar uma música, não sei. Mas faz alguma coisa para se sentir bem. Segundo round do dia. De manhã eu estava fazendo roteiro, né? Organizando algumas coisas lá no computador. E aí amanhã eu vou fazer uma gravação. E eu chamei uma ajudante muito capacitada. Na verdade ela não é ajudante, ela é a própria... Faz tudo. Olha, ia ser. É a própria profissional, entendeu? Plotar. Vamos plotar hoje. Eu queria que o banheiro tivesse colorido. Para dar uma cara diferente, né? Para um banheiro que já está muito igual. Vamos passar essa. Aí meu meu vai plotar ele. De laranja. Coloca nas paredes assim. E aí a gente escolheu, na verdade, escolher a cartela de cores que tinha a ver com o trabalho. E aí a gente vai lá. A gente vai dar um jeito nesse banheiro aqui, gente. Para fazer esta gravação. Mas é tipo um cenário mesmo. Não é uma coisa para usar no dia a dia, se bem que tem gente que usa, né? Fica durável. Vamos ver. Tipo, você vai pegar para mudar a cara do banheiro. Mas é mais uma coisa meio cenográfica. Vamos fazer uma repaginada nesse banheiro. Banheirinho que vulga a gente guarda as coisas de iluminação aqui do canal. Mas enfim, essa parte aqui que eu quero mudar, que é essa parte que vai ser filmada do espelho aqui. Aqui embaixo tem a pia já, tá vendo? Então a gente vai colocar o papel, tipo um papel contate assim, colorido, aqui na cerâmica. Resolvemos passar sabão. Poderia? Não precisar? Poderia. Estou achando que vai ser mais fácil. Porque fica mais fácil. Você consegue arrancar e botar de novo. Isso aqui é igualzinho com o papel contate, gente. Porque eles vão é mais grosso. Com o sabão você pode movimentar, né? Se ele sem sabão, pregou, pregou. Não é, não precisa. Eu até falei para ela, não precisa ficar perfeito, não. Que é só para a gente fazer o vídeo. Mas fica bom, né? Aí fica para sempre. Não, mas fica bom o laranja. Eu acho que eu não é uma cor que... Laranja não. Sim, tipo, enjoo, manchoo. Puxaia, amor. Não é um laranja se fosse um laranja um pouco mais neutro. Aí tem água, sabão na esponha. Mas tem gente que faz permanente isso aqui. Então, não tem, você espolha esse não. Esse plástico tem de diversas cores. Essa cor aí não tem nada. Aí tem que passar um poninho lá na parede, só para tirar a poeira. Não que sua casa tenha poeira. Imagina, que nunca uma poeira habitou nessa casa. Gente, olha esse banheiro de cinema. Mãe, vem levantar a linda que está nessa câmera. Eu acho que essa câmera valorizou ainda mais. Não, ok. Nossa, perfeito, parece. Vai lá. Inclusive, minha mãe já está na paleta de cores, tá, gente? Inclusive, eu vou usar esse protetor. Ele é ótimo. Ele é bom? Aham, estou usando todo dia. Não tinha oleosidade. Vou levar até isso para mim. Olha que lindo que está. Ai, eu amei. A gente teve que botar um pouco mais do que estava esperando. Inclusive, nem sobrou. Mas o importante é que funcionou. Não faltou, né? Não foi bom. Aqui, ó. Não, eu achei que ficou bom mesmo. Lindo, belíssimo. Nunca errou. Amei meu banheiro novo. Só para fazer esse... Uhum. Pode até fingir que é um designer. Não, meu lavabo é assim mesmo. Um pouco laranja, um pouco não. A gente por aqui no escritório. Estamos animados. O Júnior vai colocar a placa na parede. E aí ele estava comemorando as pequenas alegrias da vida adulta. Que é colocar um sacola. Como é que é essa técnica? Uma sacola para colher a sujeira. Que você mesmo produz com a furadeira. É mágico. Como é bom aprender com os mestres? Com o que você aprendeu? Os irmãos da obra da vida. Todo aquele pessoal do canal do Discovery Home Health. É, funciona. Aquelas mulheres de dicas de decoração. Todas as usanças. A questão é saber se eu medir certo ou se ficou torto. A gente usa até o nível, tá? Aqui é outro nível, realmente. A louca. Usamos um nível para ter certeza que ia ficar incrível. Mas não sei se vai ficar tão certo assim. Vamos ver. Não sei se vai dar bom. Ah, achei que você deixaria colocar. Vamos superar aqui. Eu vou dar as onças para você. Vai lá fazer as onças. Será que deu um monte, gente? Tá muito na frente o parafuso? A gente empurra demais. Ah, não deu. E aí? Ficou reto? Aqui tá ótimo. Tão lindo que importa. Vamos botar a planta. Vamos ver se vai ficar tudo certo. Ai, eu amei já. O bambu da sorte. O bambu da sorte, entendeu? E ele participou desse momento. Ah, Júnior acho que ficou muito reto. Sério. Foi bom, né? Quer dizer, né? Quase. Vamos botar uma livre, né? Mas se a gente pega a desnivelada, né? É, tô percebendo que realmente. E com um toque de mágica e algumas batidinhas é tudo certo. E batidinhas que matem a perfeição do nível. Nivelado aqui. Caralho. Negócio útil, né, Júnior? A irmã não é incrível. Coloquei uma placa ao lado da outra. É verdade. Uma placa ao lado da outra. Ficou bem legal. Foi bom. A nossa parede principal daqui. Nossa parede de inspiração do escritório, ó. Gente, esse foi o vlog da semana. Espero que vocês tenham gostado de passar um tempinho comigo. De acompanhar a nossa rotina. E é isso. Semana que vem tem mais. Um beijo. Até o próximo.